A gente se ama, a gente se quer Então vamos brincando, mas não não é Beijo na boca, dá namoradinha A gente faz a festa na hora de ter A gente se ama, a gente se quer E tá no lugar do marido, mulher O beijo na boca da namorada E o jeito da festa é a hora de ter É amorzão, é amorzão É amor pra todo lado, se segura o coração É amorzão, é amorzão É amor pra todo lado, se segura o coração É amorzão, é amorzão É amor pra todo lado, se segura o coração É emoção, é emoção É emoção, todo mundo me segura o coração Qual parede testemunha do que eu faço com ela E ela faz comigo pra toda janela Qual parede testemunha do que eu faço com ela E ela faz comigo pra toda janela A gente na estrela, da cadeira da esteira Nessa brincadeira de marido e mulher A gente na estrela, da cadeira da estrela Nessa brincadeira de marido e mulher A gente se ama, a gente se quer Nenão vamos brincar de marido e mulher Beijo na boca da namoradinha A gente faz a festa na hora que quer A gente se ama, a gente se quer Chega no hotel, marido e mulher Um beijo na boca A gente faz a festa na hora que quer É emoção, é emoção 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 A parede é testemunha do que eu faço com ela E o que ela faz comigo, tanto faz amor A parede é testemunha do que eu faço com ela E o que ela faz comigo, tanto faz amor A gente não creia, na verdade, na esteira Nessa brincadeira de marido e mulher A gente não creia, na verdade, na esteira Nessa brincadeira de marido e mulher A gente não creia, na verdade, na esteira Nessa brincadeira de marido e mulher Tchau. 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 Tchau.